E dois criminosos foram presos em um sítio que funcionava como uma refinaria de drogas. O caso vem de Igaratá, no interior de São Paulo. Mais de 100 quilos de cocaína foram apreendidos. Segundo a polícia, o entorpecente seria distribuído em Guarulhos, na região metropolitana do estado. Antes mesmo de o sol nascer, os agentes da polícia civil já estavam nas ruas. A investigação, inicialmente, era sobre este carro vermelho, que estaria dando cobertura para o roubo de cargas. Ao seguir o veículo, os policiais foram parar em um sítio em Igaratá, no interior paulista, onde funcionava um verdadeiro esquema de refino de drogas. Os policiais em acompanhamento verificaram que da porta do sítio, da entrada da estrada de terra, já era possível sentir um forte odor de produto químico. O produto era usado na mistura de entorpecentes. Foram encontrados 133 quilos de cocaína na cor caramelo, em processo de secagem. Dois homens que estavam no local foram presos em flagrante. Entraram no local e lá surpreenderam dois indivíduos no manuseio de cocaína. Cocaína é essa, em pasta, já pronta para posterior trituração e venda em porções menores. Além da droga, também foram apreendidos celulares, munição, equipamentos para o refino da droga e o carro vermelho. O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico.